Seja muito bem-vindo ao seu canal de resumo e resenha do YouTube. Resumix aqui você encontra os maiores títulos, dos mais vendidos aos mais impactante para seu desenvolvimento, ideal para quem não tem muito tempo para ler o livro inteiro e para quem está no programa O Pior Ano da Sua Vida do Pablo Marçal. Bons estudos! Opa general, o resumo de hoje é sobre essa grande obra o livro Poder Sem Limites de Anthony Hobbes, abordando tópicos como a importância da modelagem de negócios bem-sucedidos, a influência dos estados mentais na tomada de decisões, a reprogramação das submodalidades para mudar a percepção e a experiência de dor, entre outros. O livro oferece ferramentas fundamentais para uma vida plena e sucesso pessoal e profissional. Poder Sem Limites de Anthony Hobbes canal oferece audiobooks de grandes obras literárias para compartilhar o amor pela leitura. Livro Poder Sem Limites oferece ferramentas fundamentais para uma vida plena e sucesso pessoal e profissional. Tony Hobbes é fundador e presidente internacional de profissionais dedicados ao progresso do potencial humano. Prefácio destaca a transformação de medo em poder e a capacidade de controle da mente e do corpo. Introdução destaca a superação do medo de falar em público e a liberação de medos, tensões e ansiedades. Os maiores resumos você aqui no seu canal de Resumo Resumix, ouça seus livros favoritos. A Jornada do Sucesso, Programação Neurolinguística e Poder Pessoal à Programação Neurolinguística, PNL, pode liberar o potencial e fornecer ferramentas de ação. O livro Poder Sem Limites expõe técnicas revolucionárias de autoconhecimento e poder pessoal. A experiência de superar o medo de falar em público com a ajuda de Tony Hobbes. O poder da comunicação e da ação o autor alcançou seus objetivos aplicando os princípios do livro e mudou sua vida. O poder está na habilidade de produzir resultados desejados e criar valores para si e para os outros. A comunicação é poder, e dominar seu uso efetivo pode mudar a experiência do mundo e a qualidade de vida. A fórmula do sucesso definitivo, como criar mudanças positivas na vida à depressão, é criada por atitudes específicas e distúrbios na bioquímica do corpo. É possível mudar as ações mentais e físicas para alterar emoções e comportamentos. O sucesso não é um acidente, mas sim o resultado de padrões consistentes e ações efetivas. Há sete características fundamentais para alcançar a excelência e a paixão. Descobrir uma razão energizante e obsessiva que impulsiona para o sucesso. Crença, acreditar em si mesmo e mudar crenças limitantes para alcançar metas desejadas. Estratégia, organizar recursos e planejar um caminho para alcançar objetivos. Clareza de valores, ter um senso claro do que é importante e digno na vida. Energia, a vitalidade física, intelectual e espiritual necessária para alcançar o sucesso. Poder de união, capacidade de formar laços e relacionamentos harmoniosos com outros. Domínio da comunicação, a maneira como nos comunicamos determina a qualidade de nossas vidas. A diferença que faz a diferença na qualidade de vida menos de 3% da população norte-americana é financeiramente independente. A importância de definir metas e estar disposto a pagar o preço para alcançá-las. A comunicação específica para o sistema nervoso como chave para alcançar resultados. Modelagem de excelência, a ciência da PNL. A PNL proporciona uma estrutura sistemática para dirigir o cérebro e alcançar resultados desejados. A modelagem é o caminho para duplicar qualquer forma de excelência humana em um curto período de tempo. Os três ingredientes fundamentais para reproduzir a excelência humana são o sistema de crença, a sintaxe mental e a fisiologia. A importância dos estados mentais para o sucesso nos negócios e na vida. A importância de modelar negócios bem-sucedidos em diferentes locais. A influência dos estados mentais na tomada de decisões e no comportamento. A relação entre estados mentais e a capacidade de alcançar resultados desejados. A importância da representação interna e fisiologia no controle do estado e comportamento. A representação interna e fisiologia afetam o estado e comportamento. A representação interna molda a experiência do mundo e influencia o estado emocional. A modelagem de crenças e representações internas influencia os resultados e comportamentos. A importância dos estados mentais e representações internas. Nossos estados mentais e representações internas afetam nossas vidas diariamente. Focar no que queremos em oposição ao que não queremos é crucial para moldar nossos comportamentos e resultados. A capacidade de mudar nossas representações internas pode impactar diretamente nossos estados mentais e comportamentos. O poder das crenças na excelência. A importância do estado de frustração e suas consequências. A influência das crenças na fisiologia e no comportamento humano. O impacto das crenças na liberação do potencial humano. A formação de crenças e seu impacto na vida. A importância do ambiente na formação de crenças. A influência das experiências passadas. A importância das crenças na busca pelo sucesso. Sistemas de crenças podem ser mudados e influenciam nossas vidas. A modelagem da excelência começa com a modelagem das crenças. Tudo acontece por uma razão e um fim. E isso nos serve. A importância da crença no sucesso. Marilyn Hamilton superou um terrível acidente e fundou uma empresa de sucesso de cadeiras de rodas. A crença no sucesso e na superação de obstáculos é fundamental para alcançar grandes feitos. Assumir a responsabilidade e mudar as ações pode levar a resultados diferentes, mesmo sem entender tudo. Crenças-chave para o sucesso e eficiência. Pessoas de sucesso sabem usar informações essenciais sem se aprofundar em detalhes. Observar e modelar ações específicas de pessoas bem-sucedidas pode levar a resultados mais rápidos. Trabalhar com prazer e confiança é essencial para alcançar o sucesso duradouro. Mudando a estrutura interna para alcançar resultados. Capítulo 6 A natureza da crença como crenças fortalecedoras abrem a porta da excelência. Técnicas poderosas para mudar estados e conseguir resultados efetivos. A importância de entender e controlar as submodalidades para mudar a estrutura interna. Representações internas e experiências sensoriais menor tamanho do objeto central à pessoa fora ou dentro da imagem distância da imagem para a pessoa. Como mudar a estrutura mental para alcançar motivação e mudança? Ajuste a voz interna para se sentir mais motivado. Identifique e manipule as submodalidades para mudar estados mentais. Use a estrutura mental para criar novas sensações e motivações. Como mudar suas representações internas para melhorar seu estado mental? A importância de mudar as submodalidades para influenciar suas representações internas. O processo do sistema WISH para lidar com maus hábitos e problemas persistentes. A técnica do estilingue para mudar representações internas e estados mentais. A importância da associação e desassociação na mudança de comportamento mudar as coisas rapidamente pode ser mais fácil do que em longo prazo. A mudança de representações internas pode impactar dramaticamente o comportamento. A reprogramação das submodalidades pode alterar a percepção e a experiência de dor. A importância das estratégias na modelagem de resultados. A capacidade de eliminar a dor inconscientemente. A importância da ordem e da sintaxe na criação de resultados específicos. A necessidade de identificar e aplicar estratégias para alcançar resultados desejados. Aprendendo a modelar estratégias mentais. A importância de imaginar as estratégias mentais dos outros para atender às suas necessidades. A capacidade de modelar estratégias eficazes para alcançar resultados desejados. A importância de entender as estratégias de aprendizagem preferidas de outras pessoas. Estratégias de aprendizagem e comunicação. A importância de conhecer as estratégias de aprendizagem dos alunos. Identificação das modalidades sensoriais predominantes nas pessoas. Utilização de perguntas específicas para identificar as representações internas das pessoas. Estratégias de iniciação e comunicação. Imaginação visual e auditiva. Pistas de acesso e fisiologia. Iniciação eficaz da estratégia. Comunicação e resposta das pessoas. Estratégias de motivação e amor. Compreendendo e ativando as submodalidades a importância de compreender a estratégia de motivação de uma pessoa. A necessidade de identificar as submodalidades específicas de cada representação na estratégia da pessoa. A importância de compreender as estratégias de amor e ativar os estímulos exatos que provocam a sensação de amor. Estratégias amorosas para se sentir totalmente amado. Outra maneira de expressar amor instantaneamente abre sua combinação, fazendo você se sentir totalmente amado. Pergunte a outra pessoa se ela pode lembrar-se de um tempo em que se sentia totalmente amada para ter certeza de que ela esteja no estado certo. Conhecer a estratégia da pessoa que você ama ou de seu filho pode ser um dos mais poderosos conhecimentos que você tem condições de desenvolver para apoiar seu relacionamento. A importância da fisiologia na mudança de estado emocional. A fisiologia é a alavanca para a mudança emocional. Mudar a fisiologia pode fazer as pessoas agirem de maneira diferente. Mudar a fisiologia pode mudar o estado emocional em segundos. A importância da congruência na comunicação e na saúde. A fisiologia afeta a mente e o corpo, podendo influenciar a recuperação e a eficácia do sistema imunológico. As expressões faciais e a fisiologia podem impactar as emoções e o funcionamento do cérebro. A congruência na comunicação e na fisiologia é essencial para alcançar estados mentais eficazes e transmitir mensagens claras. A importância da fisiologia na modelagem e na mudança de estados. A fisiologia de uma pessoa pode ser espelhada para atingir o mesmo estado congruente. Modelar a fisiologia de pessoas poderosas pode proporcionar acesso a partes ricas do cérebro. A energia e a saúde são fundamentais para produzir resultados relevantes e eficientes. Chaves para uma vida saudável. Respiração profunda e alimentação rica em água. A importância da respiração profunda e eficaz para oxigenar o corpo e estimular o sistema linfático. A necessidade de uma dieta composta por 70% de alimentos ricos em água, como frutas frescas e vegetais. Chaves para uma vida saudável. Recomendação de consumo de água. A importância de alimentos ricos em água. Princípio da combinação efetiva de alimentos. Lei do consumo controlado. A verdade sobre proteínas e frutas estudos mostram que a restrição de alimentos prolonga a vida de animais de sangue quente. Comer frutas com o estômago vazio é essencial para permitir que o corpo use efetivamente seus nutrientes. O mito de que precisamos de uma dieta rica em proteínas é desmentido, pois o excesso de proteína pode causar fadiga e outros problemas de saúde. Impacto da dieta de laticínios na saúde. Reduzir o consumo de carne pode ser mais saudável e feliz. Problemas associados ao consumo de leite de vaca. Os efeitos negativos dos laticínios na fisiologia e comportamento. A importância da bioquímica e comportamento na saúde. Comportamentos e estados bioquímicos são influenciados pela dieta. O comportamento criminoso não está apenas na mente, mas é influenciado por várias bioquímicas. A dieta pode influenciar a saúde e o comportamento, e a modelagem mental pode ajudar a mudar preferências alimentares. Definindo metas e objetivos. O poder da consciência coletiva. Alguns macacos adquiriram conhecimentos sem contato físico com outros, sugerindo uma consciência coletiva. A mente inconsciente busca informações para nos direcionar, portanto é essencial definir metas claras e específicas. Ao estabelecer metas claras, as pessoas tendem a alcançar mais sucesso e felicidade a longo prazo. Passos para definir e alcançar metas Defina metas a curto e longo prazo Separe as metas mais importantes e escreva porque irá realizá-las Revise suas metas confrontando-as com as cinco leis para formular objetivos. Faça uma lista dos recursos mais importantes que você tem à disposição Focalize nas vezes em que usou recursos com maior habilidade. Descreva a espécie de pessoa que teria que ser para atingir suas metas Anote o que o impede de ter as coisas que deseja e como superar as limitações Crie um plano passo a passo para alcançar suas metas Aproxime-se de modelos que já alcançaram o que você deseja Mergulhe em sua história pessoal e visualize a realização de suas metas O poder da precisão na comunicação e na visualização A importância de visualizar e programar a mente para o sucesso Criar o dia ideal e o ambiente perfeito para alcançar metas A importância da precisão na comunicação e na visualização para alcançar objetivos A arte de pedir com inteligência e exatidão Aprender a pedir com inteligência e exatidão Pedir especificamente e com crença coerente Criar valor para a pessoa que está pedindo Pedir até conseguir o que quer A importância da precisão na linguagem A importância da comunicação precisa e específica Envio de limitadores ao cérebro para criar certeza E mudar o ciclo de pensamento Perguntas específicas para criar novas possibilidades E considerar consequências Uso de linguagem precisa e específica Para lidar com problemas reais A importância da harmonia na comunicação Antecedentes ou crenças semelhantes Reflexo do mesmo elemento básico Harmonia é a habilidade de entrar no mundo de alguém Para fazer esse alguém sentir que você o entende A importância da comunicação efetiva e da espelhagem Na interpretação do mundo A comunicação efetiva depende da compreensão Das diferentes formas como as pessoas percebem o mundo ao seu redor A espelhagem eficaz é uma ferramenta poderosa Para estabelecer harmonia e compreensão com os outros A flexibilidade para se adaptar aos diferentes sistemas Representativos das pessoas é essencial para uma comunicação eficaz Estabelecendo harmonia e liderança na comunicação A comunicação mondalia visualmente atraente e tem um tom de voz atraente Informações e se comportam A importância dos metaprogramas na comunicação e nos negócios A importância de apelar para coisas que a pessoa já sabe Ao tentar convencê-la a necessidade de compreender e utilizar os metaprogramas Para avaliar e lidar com pessoas A diferença entre associadores e desassociadores Na forma como processam informações e interagem A importância dos metaprogramas na compreensão e convivência Com diferentes pessoas Os desassociadores são valiosos por verem o que o resto de nós Não vê hábitos de associar e desassociar São extremamente importantes e podem ser aplicados de várias formas É importante compreender os metaprogramas pessoais Para conviver e motivar diferentes pessoas Estratégias de trabalho e comunicação Eficaz estratégias de trabalho Eficientes Valorização dos talentos dos empregados Importância de reconhecer e ajustar os metaprogramas das pessoas A importância dos metaprogramas na comunicação e liderança A tendência de se afastar ou se aproximar de coisas é influenciada pelos metaprogramas Os metaprogramas também influenciam a cultura e comportamento coletivo de nações e líderes A flexibilidade na comunicação é essencial para evitar resistência e criar harmonia A importância da interrupção de padrões na comunicação e na resolução de conflitos A estrutura de entendimento permite ouvir com mais atenção e apreciar o ponto de vista da outra pessoa É possível alcançar novos pontos de entendimento ao adotar uma postura de respeito e concordância As interrupções de padrões são variosas na comunicação, terapia, negócios e política Reestruturando o poder da perspectiva disputas podem ser destrutivas para relacionamentos A importância de interromper padrões de comportamento A reestruturação de contexto e conteúdo para mudar a percepção A importância da reestruturação de contexto a reestruturação de contexto transforma desvantagens em vantagens Como no caso do nariz de Rudolf Grandes inovações são feitas por aqueles que sabem reestruturar atividades e problemas em recursos potenciais A reestruturação é crucial para aprender a nos comunicar e é um dos instrumentos de comunicação mais efetivos Estratégias de reestruturação para lidar com desafios e fobias Mas a reestruturação foi o fator principal na conclusão do processo de difamação de 120 milhões de dólares Movidos pela general Sevester Marlan contra a CBS A reestruturação pode ser usada para eliminar sensações negativas e lidar com fobias Através de técnicas como imaginar-se num cinema A habilidade de desassociar-se da experiência depressiva e vê-la sob uma nova perspectiva é um pré-requisito para a reestruturação Reestruturando percepções negativas em positivas aprenda a se desassociar Do que está perturbando e observe a situação com confiança Utilize a reestruturação para controlar experiências passadas e futuras de forma mais positiva Aprenda a reestruturar comportamentos indesejáveis mantendo os benefícios importantes que eles oferecem A importância da ancoragem e reestruturação à terapia como um meio de reestruturação de situações A importância da flexibilidade mental para reestruturar possibilidades à influência da ancoragem na criação de estados mentais e emoções Ancoragem Como criar e utilizar âncoras para alcançar estados emocionais específicos A swastika tinha o mesmo significado para um membro da comunidade judaica como tinha para uma tropa de choque A âncora auditiva nunca mais que muitos judeus usam os leva a ficar no estado de total compromisso de fazerem o que for preciso para proteger seus direitos soberanos A ancoragem é um instrumento usado por muitos atletas profissionais para alcançar estados emocionais específicos Ancoragem Como mudar seu estado emocional Ancoragem é o ato de fechar a mão e dizer sim para mudar seu estado emocional Fechando a mão e dizendo sim pode provocar um estado emocional desejado Ancoragem pode ser usada para superar medos e mudar comportamentos Técnicas de ancoragem para controlar emoções e relacionamentos A técnicas de ancoragem para alterar reações emocionais e controlar fobias A ancoragem é importante para desenvolver relacionamentos duradouros e íntimos É possível neutralizar sentimentos negativos e melhorar relacionamentos por meio da ancoragem A importância dos valores na formação das crianças A apresentação sobre não aceitar caronas de estranhos A mensagem foi transmitida de maneira assustadora e causou trauma A importância de compreender e moldar os valores das crianças Compreendendo a hierarquia de valores pessoais As pessoas mudam para combinar com sua nova autoimagem Os valores inconscientes influenciam as ações das pessoas A hierarquia de valores pessoais é essencial para compreender as motivações e comportamentos Descobrindo e compreendendo seus valores Perguntar sobre a importância dos valores no relacionamento e no trabalho Criar uma hierarquia de valores e alinhar-se com outras pessoas Entender a complexidade dos valores e sua importância na motivação e no comportamento A importância dos valores na vida e nos relacionamentos Os valores carregam uma incrível carga emocional e são essenciais para ligar pessoas Construir um mapa correto dos valores de outra pessoa é essencial para relacionamentos harmoniosos A flexibilidade nos procedimentos evidenciais é essencial para evitar a incongruência entre valores e comportamentos A importância dos valores na vida e nas relações Como a PNL pode ajudar a importância de compreender que ser paralítico não significa infelicidade A PNL proporciona instrumentos para mudar a estrutura das experiências e criar congruência A hierarquia de valores e procedimentos evidenciais pode ser manipulada para resolver conflitos internos As cinco chaves da prosperidade e felicidade A importância de ter um negócio e estar no controle de sua vida A evolução dos valores americanos nos últimos 25 anos A necessidade de aprender a controlar a frustração para alcançar o sucesso Aprenda a controlar a rejeição A pressão financeira e a arte de dar Aprenda a controlar a rejeição e competir com ela para alcançar o sucesso Aprenda a controlar a pressão financeira Investir e viver com 70% do que ganha Aprenda a arte de dar Doando 10% do seu rendimento e ajudando os outros Aprendendo a controlar a pressão financeira e a persuasão em massa A despesa média é de 30 mil dólares Mas a pressão financeira pode ser controlada Aprender a ganhar, economizar e doar ajuda a controlar a pressão financeira A persuasão em massa é constante e influencia comportamentos, como o hábito de fumar A persuasão na publicidade e na vida cotidiana A publicidade usa técnicas de persuasão para associar produtos a estados desejáveis Os anunciantes utilizam imagens e sons para ancorar mensagens em produtos e influenciar o público A persuasão é uma habilidade essencial para influenciar comportamentos e alcançar objetivos na vida cotidiana O poder da mídia na mudança de comportamento humano A importância do comportamento humano na origem dos problemas O impacto da mídia na mudança de representações interiores e comportamentos A influência da propaganda e da cultura de massa na formação de tendências e tradições Influenciando positivamente através da persistência e habilidade pessoal Sarah Josefio influenciou a criação do Dia Nacional de Ação de Graças Ela usou sua revista como instrumento principal para influenciar a nação Desenvolvimento de programas de educação e energia alternativa A importância da comunicação e do poder pessoal A comunicação é essencial para influenciar e mudar o mundo O poder pessoal pode ser maximizado para alcançar o sucesso A liderança e a associação com pessoas positivas são fundamentais para o crescimento A importância de modelos de excelência e ações generosas Necessidade de mais modelos de sucesso e símbolos de excelência na cultura A importância de retribuir e fazer a diferença na vida das pessoas A história de ajudar uma garota vítima de abuso sexual E a importância de agir e compartilhar conhecimento Compreendendo os processos cognitivos na comunicação PNL a comunicação se move na direção de um objetivo A incongruência mostra mensagens conflitantes entre os canais de saída A modelagem é o processo de descobrir as representações interiores E comportamentos que permitem alguém cumprir uma tarefa Conclusão final Em resumo, a Programação Neurolinguística, PNL Oferece uma variedade de ferramentas e estratégias poderosas Para melhorar a comunicação, liderança, resolução de conflitos Reestruturação de padrões mentais e influência positiva A compreensão dos metaprogramas A capacidade de interromper padrões de pensamento A reestruturação de contextos e valores O uso de ancoragens emocionais e a influência da mídia São aspectos-chave abordados na PNL Ao aplicar esses princípios e técnicas É possível alcançar uma comunicação mais eficaz Influenciar positivamente os outros E alcançar maior sucesso pessoal e profissional A PNL é uma abordagem poderosa Que pode transformar a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor Permitindo-nos alcançar nossos objetivos de maneira mais eficaz e significativa A PNL é uma abordagem poderosa A PNL é uma abordagem poderosa